Olá, o objetivo é aqui vir-vos falar um bocadinho do que é que consta este novo curso de farmoterapia que decidimos chamar Prática Avançada em Fisioterapia Respiratória Pediátrica e aqui o conceito da prática é mais no sentido não da prática do saber fazer apesar de que vamos naturalmente rever as técnicas principais que se utilizam em Fisioterapia Respiratória Pediátrica sejam elas manuais e ou instrumentais mas aqui esta prática avançada é mais no sentido de praticar um elemento que me parece fundamental para a especialização e para a prática autónoma e segura da Fisioterapia Respiratória Pediátrica que é a prática do raciocínio clínico portanto o raciocínio clínico é um processo de tomada de decisões que engloba muitas variáveis é um fenómeno complexo e em que tem como base o conhecimento tácito aquilo que nós aprendemos sobre a anatomia, a fisiologia, a mecânica ventilatória, a fisiopatologia as técnicas de exame, tratamento, todo esse conhecimento de base juntamente depois com o conhecimento que é adquirido na prática clínica, na prática real com as crianças e portanto há aqui um conhecimento de base que é preciso ter e por isso este curso é só aconselhado há pessoas que já tenham esse conhecimento de base e alguma experiência não tendo muita essa experiência pode ser útil mas é naturalmente um complemento e esse complemento tem que o diferenciar essencialmente há bastante possibilidade aqui de, em termos de aprendizagem e pedagógicos acompanhar o raciocínio de um conjunto de expertos que vêm trazer os seus casos alguns presenciais e outros obviamente sendo casos reais mas que não podem estar presentes e que vão ser apresentados de uma forma interativa ajudando, formando a aplicar o conhecimento a mobilizar o conhecimento que já tem por forma a ir tomando decisões chegando primeiro ou seja, o que é que é necessário recolher, que informação é importante recolher para uma determinada situação depois em termos de exame físico e a utilização de alguns exames complementares se eles podem ou não ser úteis para o processo de manda de decisões para chegarmos a um diagnóstico em fisioterapia respiratória a partir daí é preciso definir os objetivos, é preciso depois selecionar as técnicas de tratamento que são adequadas para responder aos objetivos que foram determinados e depois no final é preciso naturalmente reavaliar e utilizar os meios e os instrumentos as técnicas que permitam depois medir os resultados e se estamos ou não a contribuir para a resolução, melhoria e naturalmente dar resposta aos objetivos que foram predeterminados julgo que este é um complemento que eu diria que é fundamental para aqueles que ou estão na prática clínica ou querem iniciar a prática clínica porque lhes permitirá aqui obviamente fazer este treino e naturalmente haverá aqui uma partilha de experiências, um conjunto se calhar de dicas relacionadas com a prática clínica e que não é nos livros e não é nos livros, no fundo temos situações que têm a ver com a relação seja com as crianças, seja com os pais e ou cuidadores e que são vivenciadas naturalmente de forma muito individualizada e que ao serem partilhadas sejam na perspectiva daquilo que foi o sucesso ou o que foi o e-sucesso e portanto essa partilha acaba por ser elementos de aprendizagem e que aceleram naturalmente a curva de aprendizagem e contribui naturalmente para que outros, neste caso os formandos, não cometam erros e sejam naturalmente mais efetivos e também mais eficientes. e portanto convido-vos por isso a participar nesta formação que os poderá dar um contributivo importante no sentido da vossa especialização, da vossa segurança e naturalmente de uma maior efetividade daquilo que é a vossa prática clínica. Ok? Até breve! E aí